Olá, meu nome é Felipe, eu trouxe parte do meu projeto de doutorado que eu faço no programa de pós-graduação em bioquímica e imunologia da UFMG e o título do trabalho é o processo de envelhecimento altera atividade antioxidante e anti-inflamatória do resveratrol em células mononucleares humanas. Bom, o envelhecimento ele é um processo multifatorial e ele envolve principalmente o acúmulo de espécies reativas em oxigênio e o acúmulo de ross leva à desencadeia diversos processos inflamatórios e outras fisiopatologias importantes. O resveratrol ele é um polifenol encontrado principalmente nas uvas e ele já tem descrito essa atividade antioxidante e anti-inflamatória. O objetivo desse trabalho foi investigar se esses efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios do resveratrol permanecem inalterados em células mononucleares humanas durante o envelhecimento. Para isso, primeiramente, nós obtivemos o sangue dos doadores e dividimos em dois grupos experimentais de acordo com a faixa etária. Esse sangue foi centrifugado e as PBMCs foram obtidas e com essas células nós fizemos os demais experimentos. Primeiro nós fizemos a viabilidade celular e as padronizações da concentração de resveratrol escolhida que foi 5 micromolar e de peróxido de hidrogênio nos grupos que foram induzidos ao estresse oxidativo de 0,64%. O ensaio de viabilidade nos mostrou que todas as células mantiveram com viabilidade maior ou igual a 80%. A quimiluminescência foi feita para avaliar a produção de ROS e também as vias de sinalização estudada. Foram feitas as dosagens de enzimas antioxidantes, de citocinas e todos os resultados passaram por uma análise estatística. Bom, o primeiro resultado nos mostrou que em níveis basais de ROS o grupo de idosos apresenta níveis maiores do que o grupo de meia-idade que já era esperado e no tratamento com resveratrol observou-se uma diminuição comparada ao grupo controle positivo que era induzido ao estresse oxidativo e essa diminuição era mais acentuada no grupo de meia-idade. Analisando as vias de sinalização nós observamos que tanto a CIRTI1 quanto a MPK são vias que estão ativadas em indivíduos de meia-idade e são vias antioxidantes, uma vez que quando nós inibimos essas vias ocorre um aumento na produção de ROS, que não foi observado nos indivíduos idosos, onde nós observamos que a via da CIRTI1 está ativa, porém a via da MPK não. Quando tratamos com resveratrol nós observamos que ao inibir a via ocorre um aumento da produção de ROS quando comparado ao grupo em que essa via não está inibida, portanto resveratrol no grupo de meia-idade ele age dentro da via da CIRTI1. Já analisando a via da MPK nós observamos resultados bastante interessantes. Essa via ela se comporta como uma via antioxidante e ela está ativa nos dois grupos, porém quando nós tratamos com resveratrol nós observamos uma mudança no padrão de sinalização. Em indivíduos de meia-idade ao inibir essa via ocorre um aumento na produção de ROS, ou seja, essa via está ativada e ela tem um caráter antioxidante, porém no grupo de idosos quando nós inibimos essa via ocorre uma diminuição da produção de ROS, ou seja, essa via tem um caráter pro-oxidante. O resultado das enzimas antioxidantes nos mostrou apenas uma diferença significativa na superóxido gizmutase, onde em idosos o grupo tratado com resveratrol houve um aumento nos níveis da superóxido gizmutase. Analisando as citocinas pró-inflamatórias nós observamos que a interleucina 6 em todos os grupos tratados com resveratrol houve uma diminuição na produção da citocina interleucina 6 e do TNF-alfa também houve uma diminuição significativa nos dois grupos. Já analisando a citocina anti-inflamatória interleucina 10, nós observamos que em todos os grupos tratados com resveratrol houve um aumento na produção dessa citocina. Gostaria de agradecer às agências de fomento, ao laboratório IVC. Obrigado.